Muitos anos se passaram desde a morte de Gil, mas a dívida de sangue do passado vai cobrar o preço novamente. O que é patrulha? Não esquece essa vingança. Não é vingança, é justiça. É desgraçado com a minha família. E agora, Juma e Maria Maguá nem imaginam o perigo que estão correndo. Quem é, mãe? Quem responder vai morrer com ela. Hoje, Pantanal. E nesta quarta, em Pantanal, Maria Maguá encontra Muda perdida em frente a sua tapera. Muda finge não falar e Juma pede para que a mãe não atire nela. José Leôncio avisa a Tibério para se manter afastado de Maria Maguá. Lúcio decide ficar no Pantanal por causa de Muda. Maria Maguá flagra Muda tentando pegar sua espingarda. Madeleine leva Joventino a um terapeuta e ele estranha o comportamento da mãe. Maria Maguá some e Juma desconfia de Muda. Lúcio luta contra a onça Maguá. Tibério e Tadeu encontram o jagunço, quase morto na beira do rio. Madeleine convida Gustavo para jantar. Juma enterra a mãe. Música Música Música